Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do Liman CBA para a nossa alegria e tristeza de alguns. Então, hoje é um vídeozinho meio interessante. Eu estava pensando aqui nos meus matutos, sabe quando a gente vai andando uma boa, tipo agora? Respeitando emitir velocidade, andando bem tranquilo, a gente pensa em umas coisas que acontecem. Lima, eu posso ter moto esportiva na cidade? Sim, você pode ter moto esportiva na cidade. Lima, eu posso colocar um escapamento na minha moto com um catalisador, sua ponteirinha com DBKiller? Sim. Lima, qual que é o limite de decibéis pelo Konama? Konama, que é o órgão lá de meio ambiente que regula as coisas, sem decibéis. Lima, não há situação de blitz. Os policiais forem fiscalizar isso, o que eles devem ter nas mãos? Por norma, que está regulamentada sobre a parte de ponteirinhas, escapamentos. No Código Brasileiro de Trânsito, não tem nada, não tem nada da moto dizendo sobre isso, sobre escapamento. Mas sim, no Paraná, Paraná, existe uma resolução. Agora, não vou conseguir lembrar o nome certinho, mas existe uma resolução que institui no ato da fiscalização, no ato da fiscalização, junto. Isso tem que ser uma ação integrada com um órgão que tenha, na Polícia Militar, ou IPEM, ou Inmetro, DBKiller, não, desculpa, decibilímetro, aferido e certificado. E se passar a especificação da resolução, que seria 80 decibéis mais 10% de tolerância, então chegaria a ser os 80 decibéis, se você estupular essa situação, sim, você está errado. Você daí tem que ter a moto apreendida, o documento apreendido, e você tem o prazo de regularização mais multa. Beleza, tranquilo, né? Perfeito. Espelhinho, pequeno, coloridinho, aquele espelhinho que todo mundo gosta de usar. Pode usar? Não pode. Tem que ser o padrão da motocicleta. Se for aquele todo estilizado, mas do tamanho do espelho original, aí sim. Mas você nunca vai encontrar isso na face da terra, aqui no Brasil. Com quase tudo de viadadinha com o espelhinho pequenininho. Entendeu? Então, basicamente é isso. Se você for pego numa blitz, estiver tudo irregular, sim senhor, sim senhor, bem assitado, entendeu? Mas, a fiscalização tem que estar com esse equipamento, para aferir o seu escapamento, não pelo ouvido do policial, entendeu? Muitas pessoas são notificadas sobre essa situação, e daí sim, recorre e ganha, tá? Porque é obrigatório, perante a resolução, o uso do decibímetro. Mas é isso aí, galerinha, galerinha. Eu vou cortando o vídeo por aqui, é um vídeo até interessante para muitos aí, sobre escapamento e acessórios, tá? E fiscalização de trânsito. Tudo isso, eu tenho um... A gente tem, como que a gente fala, documentos, né? Tudo na internet falando sobre isso. Entendeu? Então é isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo e fui!